Um bom dia a todos. Vamos iniciar conforme nós nos programamos. Estou vendo que nós temos jovens de todas as idades aqui para essa palestra. Muito bom vê-los, obrigado por ter comparecido. O tema do Congresso é o juiz no banco dos réus. Nós vamos entender muito melhor o que isso implica. O juiz no banco dos réus. Nós temos seis temas que eu vou apresentar. Também tem outro que será apresentado pelo Eric Assunção. Então, vamos ver todas as palestras e vamos rapidamente entender por que todas essas palestras foram escolhidas para abordar o tema o juiz no banco dos réus. Hoje, neste momento, nós vamos estudar liberdade e o início do conflito. Então, nós vamos entender hoje o que é liberdade realmente e como se desenvolveu o conflito que hoje está sendo travado aqui na Terra. Hoje à noite, nós falaremos sobre o papel de Cristo nesse conflito. O campo de prova, parte 1. Amanhã de manhã, o campo de prova, 2. O papel da igreja nesse conflito. Número 4, que será amanhã à noite. A última geração. O papel da última geração do povo de Deus na Terra. Nesse conflito, nesse julgamento, no qual Deus está no banco dos réus. Embora seja juiz e legislador do universo. Sábado pela manhã, na escola sabatina, os últimos enganos de Satanás. No culto divino de sábado, a resposta que determinará o tempo do segundo advento. Por que Jesus ainda não voltou? E, sábado à tarde, eternamente seguros. Como que Deus consegue garantir livre-arbítrio, liberdade de escolha e ainda garantir que o pecado e o mal não venha surgir novamente? Como que Deus vai efetuar isso? Liberdade e o início do conflito. A questão principal no grande conflito entre Deus e Satanás é liberdade. Sobre esta misteriosa palavra, liberdade. Palavra esta que tem reunido inexprimível coragem, honra e altruísmo em sua defesa. Ou seja, muitos homens morreram pela causa da liberdade. Muitos deles sem saber o que realmente é liberdade. O bem-estar do universo tem sido torcido e ameaçado. Muitos fugiram da Europa e foram para o mundo novo em busca de liberdade. Sem saber o que é liberdade, porque quando chegaram na América do Norte, privaram outros de terem a liberdade que eles mesmos estavam buscando. Por que Deus arriscou tudo pela liberdade? As questões que levaram os anjos no céu a se rebelarem contra Deus, o Criador, são as mesmas razões que os seres criados na Terra continuam a rebelar-se contra Deus, consciente ou inconscientemente. Quais foram as acusações de Satanás que puderam persuadir um terço dos anjos a desconfiar de Deus? Por que Deus arriscou tudo em permitir que Satanás vivesse? Essas perguntas nós vamos responder hoje. Vamos abrir nossas Bíblias em Apocalipse 12, verso 7. É um texto que nós conhecemos. Eu queria trazer para vocês uma pequena luz, talvez que ainda não foi observado por muitos, a respeito desse texto. Esse texto é o ponto de partida para o nosso estudo. Apocalipse, capítulo 12, verso 7. Então, hoje nós estamos falando sobre a liberdade, o que é, e o que a liberdade tem a ver com o início do conflito no céu. A Bíblia fala, e esse é o texto que nós, como adventistas do sétimo dia, usamos para estabelecer a doutrina do grande conflito. Diz assim, e houve batalha no céu, antes de ler o resto do versículo, houve batalha no céu. Eu não sei como que vocês entendem a palavra batalha, não sei se vocês imaginam espadas ou armas de fogo, eu não sei como vocês entendem a palavra batalha. No inglês, na versão King James, a palavra que aparece aqui em nossa Bíblia como batalha é a palavra war, que traduzida para o português seria guerra. Em outras palavras, houve guerra no céu. Quando você imagina em guerra ou pensa em guerra, o que vem à mente? Armas de fogo, espadas. Você consegue imaginar isso no céu? Será que houve uma guerra física no céu? O que vocês acham? Vocês sabem qual é a palavra grega que é traduzida para a nossa Bíblia como batalha aqui em Apocalipse 12, verso 7? Muito interessante, eu achei isso fascinante. A palavra grega aqui é a palavra polemos, de onde extraímos nossa palavra polêmica. O que é polêmica? Vamos pensar em algumas palavras sinônimas. Polêmica, segundo o dicionário Micaelis, é controvérsia. Outras palavras, discussão, disputa, questão, contenda, conflito. Agora vamos ler o texto de novo, porque muitos leem, principalmente os nossos amigos evangélicos de outras denominações, e acreditam que no céu houve uma guerra nuclear. Mas não é isso que a Bíblia está dizendo. O dragão não é literal e a pessoa que é descrita como Miguel não é literalmente um anjo. E houve polêmios no céu, ou seja, houve polêmica no céu. Quando a gente fala, tem polêmica em nossa casa, ou tem polêmica na igreja, o que nós imaginamos? A gente imagina a guerra com armas de fogo? Não, o que a gente pensa? Se eu disser, tem polêmica na minha igreja, ou tem polêmica no meu lar, o que nós vamos imaginar? Acusações, intriga, espíritos facciosos, inveja, mal-representações, mal-suspeita. Não é isso que vem à mente quando nós pensamos em polêmica? Aqui a Bíblia está dizendo que houve polêmica no céu. Miguel e os seus anjos, e a palavra batalhavam aqui, vem, mais uma vez, da palavra polêmio, que é o verbo de polemos. Então, nós não temos, talvez no português, uma palavra correta para usar como polêmica, como verbo, mas é o mesmo. Miguel e os seus anjos, polêmios contra o dragão, e o dragão, polêmios e os seus anjos. Polêmica, discussão. Houve uma guerra fria. A palavra guerra, talvez, é usada, ou nossa Bíblia batalha, para descrever a intensidade do conflito. Se eu disser que tem guerra na minha casa, o que você pensa? Não necessariamente que eu esteja batendo na minha esposa, ou que ela esteja jogando pratos na minha cabeça. Não necessariamente forte conflito, discussão profunda, uma guerra fria. É isso que aconteceu no céu, entre Miguel e o dragão. Diz a Bíblia, no verso 8, falando do dragão e os seus anjos, e nós sabemos que são Satanás e os anjos caídos, não prevaleceram, nem mais o seu lugar se achou nos céus. Então, por que que eles não prevaleceram? É porque eles não tiveram suficientes forças, não tiveram suficientes soldados, não tiveram suficientes armas para enfrentarem Miguel e os seus soldados? Por que não prevaleceram? Se a palavra batalha, vem da palavra grega polemos, que é a palavra polêmica, então por que que nessa polêmica, o dragão e os seus anjos não prevaleceram? E outra pergunta, se não prevaleceram, por que continuaram sobrevivendo? Deus, ele tem poder para aniquilar os seus inimigos? Baseado só nesse fato, nós podemos concluir que não foi uma guerra física, foi uma polêmica de palavras, acusações. Agora, como é que Deus, nessa polêmica, trabalha para vencer? E a vitória de Deus é em graus. Não foi de uma vez que Deus obteve vitória. Na realidade, nós ainda estamos nessa batalha, ainda estamos na polêmica. Polêmios continua aqui, na terra. Então, por que, se Deus, ele tem poder físico para conquistar? E sobre o que foi a polêmica? Toda polêmica tem um assunto, não tem? A polêmica na minha casa pode ser sobre finanças. A polêmica na minha igreja pode ser sobre cargos. Sempre existe um motivo pelo qual a polêmica surge, sim ou não? Então, qual foi a questão que trouxe a polêmica no céu entre o dragão e Miguel? Entre Satanás e Cristo? A questão é liberdade. Justamente isso. Diz Jesus aos discípulos, eu vi a Satanás como o raio cair do céu. Lucas 10, 18. Agora, vamos abrir nossas Bíblias em Ezequiel. Vamos comparar texto com texto para entender melhor. Ezequiel, capítulo 28, versículos 12 a 15. O rei de tiro aqui é usado como um símbolo desse dragão, esse anjo que caiu dos céus. Diz assim, a última parte do verso 12. Falando dele, tu eras o selo da medida, cheio de sabedoria e perfeito em formosura. Verso 13. Como que sabemos que não é literalmente o rei de tiro? Estiveste no Éden, jardim de Deus. Sabemos que o rei de tiro não esteve no Éden. E de toda a pedra preciosa era a tua cobertura. Vamos agora para o verso 14. Tu eras o querubim, ungido para cobrir. Aqui, a Bíblia está descrevendo esse dragão, o que ele era antes de ser dragão. Então, e te estabeleci no monte santo de Deus estavas, no meio das pedras afogueadas andavas. Perfeito eras nos teus caminhos, desde os dias em que foste criado, até que se achou iniquidade em ti. Então, nesse texto, nós podemos identificar algumas coisas. Esse anjo foi criado por Deus perfeito. Nós podemos identificar aqui também qual era a posição ou o papel dele antes do dia em que a iniquidade se encontrou em seu coração. Diz Ellen White, no livro Mensagens Escolhidas, volume 1, página 341, que Satanás no céu ocupara a posição a seguir a do Filho de Deus. Fora o primeiro entre os anjos. Aqui a Bíblia fala que ele era o querubim, ele era ungido para cobrir. E a palavra Lúcifer significa portador de luz. O papel de Lúcifer era de querubim ungido para cobrir. Ele ocupava a posição, depois de Cristo, mais próxima de Deus. Ele era um comunicador de luz ou conhecimento de Deus aos anjos. Entre todos os anjos, ele era o que tinha maior conhecimento de Deus. E ele tinha a função de revelar para os anjos melhor o caráter de Deus. Temos que entender que Deus é um ser infinito e que os próprios anjos tinham, e até hoje tem, inclusive, um conhecimento limitado de Deus. E quem era mais próximo de Deus entre os anjos? Lúcifer. Foi justamente por isso que ele se encontrou numa posição vantajosa para poder conquistar muito terreno nessa polêmica, ou nesse conflito. Os anjos confiavam em Lúcifer. Eles tinham Lúcifer como alguém que poderia ser honrado e seguido. E ele, por ter a posição de querubim cobridor, usou sua posição para deturpar a imagem de Deus e convencer muitos daquilo que ele estava divulgando. E assim começou a polêmica. Mas por que que ele começou a mal representar a imagem de Deus diante daqueles que ele, antigamente, revelava a luz do conhecimento de Deus? Isaías, capítulo 14, Isaías, capítulo 14, Isaías, capítulo 14, Isaías, capítulo 14, Ezequiel 28, 12 a 15 e Isaías 14, 12 a 14. São dois textos da Bíblia que mais claramente nos revelam o que começou e como começou, que Apocalipse descreve como um conflito, uma batalha, uma polêmica. Como caíste do céu, ó Lúcifer, filho da alva, em espanto, Isaías faz essa indagação. Como foste cortado por terra, tu que debilitavas as nações. E tu dizias no teu coração, eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus, exaltarei o meu trono. E no monte da congregação me assentarei aos lados do norte. Subirei sobre as alturas das nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. Qual foi o problema? Ele quis ser igual a Deus em atribuições. Ele era honrado, ele era estimado pelos anjos. Mas de alguma forma, como não sabemos, a Bíblia fala que é o mistério da iniquidade. Um desejo de ser igual a Deus e desfrutar dos privilégios que Deus desfrutava, surgiu em seu coração. Ele começou a questionar, por que eu não posso também ser um Deus? Ou melhor, por que eu não posso ser Deus? Por que que é Ele que comanda? Por que que as coisas funcionam do jeito dEle? Nós não sabemos exatamente até que grau de conhecimento Lúcifer subiu em sua compreensão de Deus. Mas eu sei de uma coisa, é muito além do nosso conhecimento que nós vamos obter aqui nessa terra. Lúcifer, não sabemos por quantos milhões e bilhões de anos, esteve ao lado de Deus. E ele começou a indagar o porquê de Ele também não poder fazer parte do círculo interno, da luz inabitável. Ele cobiçou, desenvolveu-se em seu coração inveja. Nós podemos compreender alguma coisa disso, acontece em nosso mundo, na nossa vida diária, a gente vê um espírito invejoso. Nós vemos na igreja, no trabalho, no lar, muitas vezes. Nós podemos ver, por exemplo, dois filhos. O pai está prestes a morrer. Ambos começam a lutar pelos seus direitos de herança. E se desenvolve uma polêmica. Um começa a querer pisar em cima do outro para melhorar sua posição. Então, falsas representações surgem. Isso é comum na vida. No trabalho, três funcionários querem subir em sua posição em uma empresa. Começa-se, então, uma polêmica. Inveja, toma conta dos corações. O egoísmo, o desejo de se exaltar. É o espírito que iniciou lá no céu, descrito por João em Apocalipse, como batalha, polêmica. Nós podemos compreender, em parte, porque nós vemos polêmica na terra, na igreja, no mundo, no lar. Por que a polêmica existe? Porque o espírito daquele com quem iniciou toda a polêmica está prevalecendo em nosso mundo. Está permeando o nosso meio. E quem não está vigiando é levado por esse espírito e controlado por ele. Enveja. Vamos abrir nossas Bíblias em Provérbios 27, 4. Provérbios 27, 4. O sábio Salomão escreveu o seguinte. O furor é cruel. E realmente, o furor é cruel. Vocês já viram um homem irado mesmo? Não é espantoso? Não é assustador? O furor é cruel. E a ira impetuosa. Mas quem poderá enfrentar a inveja? O que Salomão quis dizer com isso? A inveja é terrível. É uma doença que nasce no coração. É o espírito daquele que iniciou a polêmica. E, na realidade, toda polêmica nasce quando há inveja. Comparem comigo em Tiago capítulo 3. Enquanto vocês estão abrindo em Tiago 3, 16, eu quero ler para vocês a definição de inveja do dicionário. Inveja significa cobiça. Ou seja, desejo daquilo que é de outrem. O ressentimento e descontentamento por anelar o que outro possui. Isso é inveja. Agora, veja o que a inveja faz. Diz assim, verso 16. Porque onde há inveja e espírito faccioso, aí há perturbação, polêmica e toda obra perversa. A polêmica, ela surge porque alguém está descontente e no desejo de alcançar aquilo que quer, tudo é possível. Lúcifer, Ellen White falando em Grande Conflito 495, alegava que, anelando o maior poder e honra, não pretendia a exaltação própria, mas procurava conseguir liberdade para todos os habitantes do céu. Então, Lúcifer, ele queria se exaltar. Nós lemos em Isaías. Mas não foi assim que ele se apresentou aos anjos, quando a polêmica começou. Ele começou apresentando aos anjos o seu desejo, o desejo de Lúcifer, de ajudar os anjos a encontrarem um nível de experiência e vida mais elevada. Ele alegava estar procurando conseguir liberdade para todos os habitantes do céu, a fim de, por este meio, poderem alcançar a condição mais elevada de existência. Nós temos que entender a realidade da polêmica. Lúcifer era o querubim cobridor. Ele era o mais próximo de Deus. Ele tinha um conhecimento de Deus maior do que os outros anjos. Então, quando ele começa a divulgar que ele tem um plano melhor, eu tenho uma ideia que vai ajudar todos a viverem mais felizes. Não foi tão fácil desacreditar as palavras de Lúcifer. Se ele viesse como um dragão vermelho com um rabo e dez chifres, haveria polêmica. A polêmica foi justamente porque ele se apresentou como um amigo, como alguém que tinha um plano realmente interessante. Ele começou a apresentar a ideia de que, até agora, os anjos não tinham desfrutado de liberdade. Na realidade, liberdade não é isso, porque se nós fôssemos livres, por que nós não podemos ser Deus? Liberdade é o que, afinal de contas? Poder fazer o que um quer sem restrição. Então, se eu tenho liberdade realmente, por que eu não posso ser Deus? Boas perguntas. Inclusive, eu faço essa pergunta para vocês. Quantos aqui têm liberdade? Então, se você tem liberdade, por que você não pode escolher viver eternamente e ainda pecar e fazer o mal? Você não tem liberdade. Eu estou, agora, fazendo o papel de Lúcifer. Você não tem liberdade. Porque, se você tivesse liberdade, você poderia escolher viver eternamente e continuar pecando. O fato de você, um dia, ter que morrer porque você escolheu pecar, mostra que você não é livre. Vocês concordam comigo? Essa foi a argumentação de Lúcifer. Você é livre? Então, tenta colocar-se no trono dele para ver o que vai acontecer. E esse raciocínio começou realmente a fazer sentido. Afinal de contas, os anjos, até então, nunca tinham pensado em tal coisa. E eles, embora tivessem amor por Deus e respeito por Deus, Lúcifer também era amigo. Lúcifer também era um anjo, como eles. E ele tinha um conhecimento de Deus mais elevado que eles. E ele, então, começa a divulgar essa ideia. Você pensa que você é livre? Você não é livre. Deixa eu te dizer o que é liberdade. Se eu tiver no trono, vocês vão saber o que é liberdade. Vocês querem saber o que é liberdade? E sabe quantos dos anjos ficaram interessados nessa ideia? 100%. Não foi só 50%. 50% comprou a ideia. Mas, só por os outros não terem aceitado, não quer dizer que eles não ficaram pensando. Inclusive, até a cruz de Cristo, nós vamos ver hoje à noite, eles não estavam ainda totalmente convencidos de que esse plano de Lúcifer, de liberdade, realmente não é bom para ninguém. Gente, nós temos que entender a intensidade da polêmica, a profundidade. A gente não deve achar que foi fácil para os anjos não caídos permanecerem ao lado de Deus. E não vamos achar que os anjos que se rebelaram com Lúcifer foram tolos ou bobos. Lúcifer apresentou ideias atrativas. Ele alegou que se ele estivesse no trono, o universo seria melhor. E ele trouxe um argumento convincente. Afinal de contas, se você é livre, por que você é limitado? Se você é livre, por que você é limitado? Vocês consideram aqui no Brasil viverem num país livre? Eu vou dizer a verdade para vocês. Eu me considero livre, mas a minha liberdade, que eu desfruto aqui no Brasil, não me deixa dirigir no lado esquerdo da rua. Então, eu sou livre, mas não sou livre. Por quê? Se eu venho da Inglaterra com costumes de dirigir no lado esquerdo da rua, e eu digo, eu sou livre aqui no Brasil, eu vou dirigir no lado esquerdo, o que vai acontecer? Eu vou ser punido. Isso é liberdade? Depende de sua definição de liberdade. Só que, pensa bem, até então os anjos não tinham raciocinado sobre tudo isso. Hoje já é diferente. Mas, essas ideias foram novas. Lúcifer começou a definir para eles o que é liberdade. Gente, liberdade é vida sem restrições. E eles começaram a pensar, realmente, se nós fôssemos livres, nós não teríamos um impedimento de subir ao trono. Não que tivéssemos desejado isso. Mas, se realmente quiséssemos, não podemos. Então, não somos totalmente livres. Imaginem a polêmica. Se as ideias de Lúcifer não fossem convincentes, não seria polêmica. Uma polêmica só pode existir se existem boas acusações. Então, vamos continuar. Anarquia. O que é anarquia? Qual é a definição de anarquia? Sociedade sem lei. Na realidade, se nós fôssemos definir nos termos nossos de hoje, Lúcifer apresentou para os anjos anarquia. Agora, uma pergunta. Os anjos sabiam o que era anarquia? Gente, a ideia foi atrativa. Se você não tem um exemplo de o que é uma sociedade sem lei, e você pensa, poxa, poder fazer o que quer, quando quer, como quer, é interessante. Por exemplo, fala para o jovem de 12 anos. Talvez ele ainda nunca pensou. Olha, imagina um lugar onde você pode fazer o que você quer, quando quer, como quer. Você acha que o jovem não vai gostar? O jovem quer liberdade. Na realidade, o desejo pela liberdade é um desejo natural do ser humano. Os anjos não sabiam o que era anarquia. Lúcifer apresentou uma ideia sublime. Gente, nós podemos alcançar uma condição mais elevada de existência. Hoje, nós estamos limitados, porque Deus, ele sabe que se algum dia nós nos rebelarmos contra ele e tomarmos a posição dele, nós vamos desfrutar daquilo que ele desfruta. Mas ele não quer que ninguém saiba disso. Por isso, ele tem essa restrição que ninguém, a não ser ele, esteja sobre o trono. Essas ideias foram convincentes. Se elas não tivessem sido convincentes, não haveria polêmica. Apocalipse 12, 7. Houve polêmica no céu. Anarquia é sociedade sem lei. Mas uma sociedade sem lei, vamos pensar em nossa existência aqui neste mundo. Uma sociedade sem lei me garante liberdade ou me priva de liberdade? Pensa bem. Vocês entenderam? Uma sociedade sem lei, ela me priva ou ela me garante liberdade? Uma sociedade sem lei, eu posso dirigir no lado esquerdo da rua, se eu quero. Eu posso ligar o meu som na hora que eu quiser, no volume que eu quero. Eu não preciso ir à igreja, a sociedade não vai me condenar por isso. Você sabe que nos Estados Unidos havia leis que exigiam frequência à igreja nos primeiros anos das colônias americanas. Eu posso até matar o meu vizinho, se ele joga lixo no meu jardim. Eu posso entrar na casa dele e pegar o que eu quiser. Se ele tem um computador que eu acho interessante, eu vou lá e pego. Liberdade. Sociedade sem lei. Eu posso fazer o que eu quero. Anarquia promove ou restringe a liberdade? Agora, como que os anjos podiam identificar isso? Será que se Deus estabelecesse sua autoridade e dissesse, Gente, anarquia vai privá-los de liberdade. Eu vou destruir Lúcifer porque ele está promovendo anarquia. Será que isso teria convencido os anjos? Eles não sabiam o que era sociedade ou universo sem lei. Pela primeira vez, essa ideia foi apresentada. E começaram todos os anjos inteligentes, seres criados por Deus, a raciocinarem. Tenta se colocar no lugar dos anjos para entender a profundidade da polêmica. Na ausência de lei, agora ouçam bem. Na ausência de lei, isso agora baseado na nossa experiência aqui de 6 mil anos de história. Nessa terra. A ausência de lei promove a tirania. Isso é uma lei. A mesma lei que diz que se eu deixo essa Bíblia, ela vai cair no chão. A lei da gravidade não é discutível. Depois de 6 mil anos de história, nós podemos dizer, e isso não são as minhas palavras. São as palavras dos historiadores. Na ausência de lei, a tirania prevalece. É inevitável. Porque quando você elimina todas as restrições, e agora todos podem fazer o que querem, agora a tirania vai prevalecer. O que é tirania, afinal de contas? Quem é mais forte, predomina. E será que o mais forte é livre? Sim, ele é o único. Quem não é mais forte, perde sua liberdade. Essa foi a liberdade que Lúcifer estava promovendo. O coração é enganoso. Talvez o próprio Lúcifer conseguiu se convencer que se ele estivesse no comando, o universo seria melhor. Mas a realidade, e só Deus para enxergar isso, quando a polêmica começou, que se Lúcifer pudesse dar continuidade ao seu plano, a tirania finalmente prevaleceria. Lúcifer era o mais forte. Então, no final, a liberdade que ele estava promovendo para os anjos, na realidade, iria estabelecer-se uma tirania, uma ditadura. A história do mundo nos revela que uma república fundada sobre uma constituição promove direitos individuais. Procurem, um dia, estudar o desenvolvimento dos Estados Unidos. A constituição americana foi um documento inspirado por Deus. Não no mesmo sentido da inspiração de um profeta. Mas os construtores da constituição americana foram conduzidos pela mão de Deus. E a história nos revela que uma república fundada sobre uma constituição garante direitos individuais. Deixa um presidente minar a constituição e, eventualmente, o resultado inevitável é tirania e ditadura. Isso não é eu que estou falando. Existem homens não cristãos, políticos, que reconhecem esse fato. Lei promove liberdade. Não restringe. Elimina a lei. Estuda a história da Alemanha na década de 1930 para compreender o que acontece quando o povo dá direito a um homem de minar a constituição de uma nação. Hitler, poderíamos usar ele como exemplo de Lúcifer nesse caso, ele promoveu para os alemães liberdade. Os alemães estavam vulneráveis, tinham sofrido. A vida depois da Primeira Guerra Mundial foi dura. Surgiu, então, alguém que promoveu liberdade. Só que para ele poder desenvolver o seu plano, Hitler apresentou para o povo alemão algumas condições. Uma delas, minar a constituição. Quando lei é pisada por terra, quando a tirania prevalece, o mais forte é o único que vai ser livre para fazer o que quer realmente. É lógico, é racional, e a Bíblia já nos ensinou isso, sem que tivéssemos os exemplos da história. Quando um povo se submete a viver sem lei, fica à mercê de um ditador. Estamos estudando liberdade e o início do conflito. Existem duas ideias predominantes no mundo de liberdade. Essas duas ideias estavam sendo discutidas na polêmica que começou no céu. Apocalipse 12, verso 7. A Bíblia fala que houve batalha no céu. Alguém que ouviu a primeira parte da palestra. A palavra traduzida, batalha, em nossa Bíblia, vem de que palavra grega? Alguém lembra? Polemos. E essa palavra polemos é de onde vem, qual palavra que nós usamos em nossa linguagem? Polêmica. Então, Apocalipse 12, verso 7, está falando de um conflito, de uma discussão, de uma controvérsia, de uma disputa, de uma contenda. Não é uma guerra física, mas é uma polêmica que girava em torno de quê? Dois conceitos conflitantes de liberdade. Por um lado, Deus promovendo liberdade, somente com lei. Lúcifer, dizendo, para sermos livres, precisamos de liberdade para fazer o que queremos, quando queremos e como queremos. Se Deus nos tira esse direito, Ele nos priva do direito de liberdade. Lúcifer diz, nós não somos seres livres, morais. Nós não desfrutamos do livre-arbítrio. Se desfrutássemos do livre-arbítrio, poderíamos ocupar também o trono de Deus, se assim quiséssemos. E Ele conseguiu convencer 50%, mas despertou o raciocínio de todos e, no final, uma terça parte permaneceu ao lado dEle. seres inteligentes, anjos puros, santos de Deus. Uma terça parte, foi convencida, isso me mostra que os argumentos dele não foram leves, fracos. O que vocês acham? Satanás desafiou a integridade de Deus em sua liderança do universo. O sistema de Deus promove ou destrói a liberdade. Deus é um sábio legislador ou um ditador? Deus é um tirano ou abnegado servo de seus súditos? O que é um tirano? Um governante que abusa do seu poder para submeter o povo a um domínio arbitrário, irrazoável, irracional. Deus foi acusado de ser o quê? Tirano. Por isso, o juiz no banco dos réus. E até hoje, estamos discutindo, aqui na Terra, porque a polêmica agora foi transferida para a Terra, se ele é ou não é um tirano. se ele é um governante abnegado, servo de seus súditos ou um que abusa o seu poder para submeter o povo a um domínio arbitrário e irracional. Sabe que nós temos muitos ateus hoje no mundo que são ateus com razão? E talvez, se eu tivesse no lugar deles, eu também seria um ateu? porque existem muitos ateus que estão rejeitando a existência de um Deus que foi apresentado a eles. E, por exemplo, um Deus do purgatório, eu acho que se eu ouvisse um debate entre um ateu que estivesse rejeitando a ideia daquele Deus e um católico e um católico que estivesse defendendo, vamos dizer, um jesuíta intelectual bem estruturado em seus argumentos, eu acho que eu preferiria os argumentos do ateu. Eu também iria rejeitar aquele Deus. A imagem de Deus muitas vezes é pintada de forma incorreta. os maiores responsáveis na Terra pela existência de ateus são os cristãos. Sabia disso? Muitos ateus são ateus porque estão reagindo, é uma reação contra, uma falsa representação de Deus. Sabia que jovens que são criados em igrejas se tornam ateus porque estão rejeitando o Deus que foi apresentado a eles pelos pastores, os pais, os anciãos, os membros de suas igrejas. Por exemplo, uma criança que é violentada pelo primeiro ancião e vê ele lá na frente todo sábado, todo sábado ou domingo pregando e falando de Deus. Podemos tirar a razão desse um dia adulto de ser um ateu, ele está rejeitando a existência do Deus que foi apresentado a ele. Agora, vamos falar antes do final desse congresso sobre o que Deus vai fazer nos últimos dias para corrigir as falsas representações dele diante do mundo. Realmente, no final, não há a ver desculpa para a existência de ateus. Quem permanece ateu depois do alto clamor fica sem desculpa. Mas tem ateus que vão até se salvar por incrível que pareça porque eles não rejeitaram o Deus verdadeiro, eles rejeitaram o Deus do purgatório e o Deus do purgatório hoje está sendo apresentado dos nossos próprios púlpitos quer direto ou indiretamente. Mas, voltando ao assunto, Ellen White fala no desejado de todas as nações página 759 Deus poderia haver destruído Satanás e seus adeptos tão facilmente como se pode atirar um seixo à terra. Assim não fez. Porém, a rebelião não seria vencida pela força. Poder compulsor só se encontra sob o governo de Satanás. os princípios do Senhor não são dessa ordem. Sua autoridade baseia-se na bondade, na misericórdia e no amor. E a apresentação desses princípios é o meio a ser empregado. O governo de Deus é moral e verdade e amor devem ser o poder predominante. Deus poderia, se vamos falar de poder, ter aniquilado os rebeldes, mas isso não teria alcançado o fim que ele quis. Porque Deus quer amor verdadeiro. O amor verdadeiro não pode existir quando ele é obrigatório ou forçado. Não existe. Então, o amor se arrisca. Vamos falar sobre liberdade e amor. Por que não seria possível resolver a polêmica pela força? Por que Deus não podia ser imediatista? Por que até hoje ele é acusado de ser um Deus que é indiferente porque ele permite toda essa maldade? Mas, na realidade, ele é um Deus sábio que está prevendo a eterna felicidade, paz e harmonia do universo? Primeira de João 4, 8 e 16 diz, Deus é amor. O amor só pode existir quando seres inteligentes podem responder sem força e em perfeita liberdade. por mais que possamos gostar de um animalzinho, o animal não ama. O amor só pode existir quando seres inteligentes podem responder sem força e em perfeita liberdade. um autor escreveu o seguinte, eu gostei dessa citação, o nome dele é C.S. Lewis, o livre arbítrio é o que tornou o mal possível. Por que então Deus o deu a todos os seres inteligentes? Se o livre arbítrio possibilita o mal, por que Deus deu o livre arbítrio? porque o mesmo livre arbítrio, ainda que venha possibilitar o mal, também é a única coisa que possibilita o amor. Você não pode ter amor sem livre arbítrio. O livre arbítrio possibilita duas reações ao amor que Deus demonstra. Dizer sim ou não. Se você elimina uma dessas opções deixou de ser amor. Amor em sua própria natureza exige duas possibilidades de um ser inteligente. Dizer sim ou não. Agora, o meu cachorro, eu posso também exigir que ele diga sim em seu comportamento às minhas exigências. Mas isso não é amor, por que? ele está se submetendo pela força, não por uma decisão inteligente partindo dele, por apreciação pelo que eu sou. Obedecer sem haver a possibilidade de desobedecer torna uma pessoa um robô. Eu passei a entender melhor porque Deus colocou no jardim uma árvore do conhecimento do bem e do mal. Se Deus não coloca essa árvore, não haveria a possibilidade de dizer não. Se você elimina a possibilidade de dizer não para Deus, você não tem amor. Você tem uma reação automática. Você se torna um robô. o amor tenta persuadir, não forçar. O momento que eu tento forçar alguém a me amar, essa pessoa reagindo deixou de ser amor. Vamos, por exemplo, fazer uma ilustração que nós bem conhecemos. O amor de minha esposa por mim somente a possibilidade de ela escolher não estar comigo torna a nossa união agradável e prazerosa. Se ela não tivesse como escolher, não seria amor. Eu poderia sequestrar uma mulher, levar ela para uma ilha e obrigá-la a ser minha esposa. Isso não seria amor. Eu poderia comprar uma máquina e programar essa máquina a todos os dias, cinco horas da manhã, dizer para mim, bom dia Diego, eu te amo, mas eu não me sentiria amado. Por quê? Porque o amor só é possível se existe a possibilidade de não amar. Então muitos perguntariam por que Deus criou Lúcifer já sabendo que ele se rebelaria? Antes de responder essa pergunta, outra ilustração. Eu tenho uma amiga nos Estados Unidos cuja mãe em sua velhice foi afetada pela doença Alzheimer. Alguém aqui já conviveu com essa doença? Eu não tenho visto tanto caso de Alzheimer aqui no Brasil, mas nos Estados Unidos muito comum. Vocês sabem o que é? Bom, o caso dessa amiga, a mãe dela, ela já não sabe mais quem é a sua filha. Ela continua sendo uma senhora saudável, come bem, não tem nenhum problema de saúde física, mas ela já não é mais a mesma pessoa. A minha amiga me falou que para ela é como se sua mãe tivesse morrido. Ela continua andando, continua falando, continua comendo, continua dormindo, como uma pessoa normal, mas ela já não é mais a mesma pessoa, não conversa como conversava, não sabe mais quem é sua filha, ela obedece, quando ela fala, vai para cama, ela vai, ela trata como uma criança, nós não acreditamos em matar, nós não vamos colocar a pessoa para dormir, como nós faríamos com um cachorro que tem talvez alguma doença, nós não fazemos isso com seres humanos, é contra os nossos princípios, e realmente uma pessoa jamais teria coragem de fazer isso com o pai, mas imagina você ter um pai, uma mãe, que você ama, de repente essa pessoa já não sabe mais quem você é, você se sente amado, ela ainda obedece, ela ainda faz o que você quer que ela faça, mãe, me dá o cartão de crédito que eu perdeu a capacidade de raciocinar, já pensou se o universo fosse composto de seres assim? Será que é isso que ia satisfazer a Deus? Será que os seres criados por eles seriam realmente felizes? Será que eles alcançariam o potencial máximo de felicidade em sua existência? Garantir liberdade de escolha a todos os seres criados foi um grande risco da parte de Deus? Vocês já pararam para pensar? É um risco. Você deixar a sua esposa livre para escolher é um risco, não é? Qual é a melhor forma de manter a minha esposa fiel a mim? Forçando, não deixando ela sair? Não, você não vai para o mercado, só se eu estiver contigo. Que horas que você vai voltar? Isso é prazeroso no casamento? eliminar toda possibilidade de contato com outros homens? É isso que vai me ajudar a me sentir seguro no casamento? É conquistar, é conseguir despertar no outro um amor voluntário, uma expressão dela mesma de amor e lealdade. o dom da liberdade implica a possibilidade de escolher não amar. Então, lembra aquela pergunta que eu fiz? Por que eu não sou livre para viver eternamente pecando? Bom, se Deus dá a todos o livre arbítrio, então, tudo bem, Deus, o Senhor me deu o livre arbítrio, então, eu quero viver eternamente, eu estou reclamando o meu direito de escolher, eu quero viver eternamente, só que eu quero viver eternamente tendo condições de falar palavrão, comer carne de porco, ter muitas mulheres, eu quero ter liberdade de escolher por que que eu tenho que morrer a segunda morte se eu faço o que o Senhor pede para não fazer, então, isso não é livre arbítrio, é ou não é? Eu realmente desfruto a liberdade se eu não posso dirigir no lado esquerdo da rua? Não, não é liberdade dirigir no lado esquerdo da rua, se todos estão dirigindo no lado direito, porque dirigir no lado esquerdo da rua leva à morte, não é que Deus quer restringir o meu direito de dirigir no lado esquerdo, se no Brasil todo mundo dirige no lado direito, dirigir no lado esquerdo inevitavelmente me leva à destruição, as outras pessoas com as quais eu convivo estariam livres se eu tivesse a liberdade de desrespeitar as leis de trânsito? Quando alguém é dado uma liberdade ilimitada, alguém eventualmente a perderá. Vocês entenderam? Vou ler de novo. quando a alguém é dado uma liberdade ilimitada, alguém eventualmente a perderá. Então, na realidade, Lúcifer estava apresentando uma coisa que era impossível. É impossível todos serem livres de forma ilimitada. só o mais forte consegue. Porque se a minha liberdade é ilimitada, a sua então é eliminada. Porque a minha liberdade ilimitada me leva a entrar na sua casa e pegar o que é seu. Então, você perdeu a sua liberdade de ter o que você quer. Impossível. Então, na realidade, com isso, nós podemos entender o que Pedro quis dizer em segunda de Pedro. Vamos para segunda de Pedro. Capítulo 2, verso 19. Olha que texto. Palavras profundas do apóstolo. Falando de pessoas que estavam sendo movidas pelo espírito do rebelde. Prometendo-lhes liberdade. Prometendo-lhes o quê? Liberdade sendo eles mesmos servos da corrupção. Porque de quem alguém é vencido, do tal faz-se também o quê? Servo. Vocês entenderam o princípio aqui? É impossível uma liberdade limitada para todos. Impossível. Deus sabia disso. Mas como comunicar isso? àqueles que não faziam ideia da natureza das propostas de Lúcifer? Que dilema para Deus? Saber ele sabia, mas como comunicar? Sendo que para ele conseguir um amor e lealdade verdadeiro dos seres criados por ele, teria que ser por uma decisão individual, racional. um pai que vê o filho seguir um caminho errado, fica lamentando o fato de algum dia ter recebido no mundo aquele filho? Deixa eu fazer essa pergunta para os pais. Supondo que um dia o teu filho se rebele, ele começa a te amaldiçoar, ele esquece que você existe, não quer mais nada contigo. Você começa, eu não sei, eu não sou pai, eu nunca tive na realidade como dizer que eu passei por isso. Você como pai iria se pudesse voltar não ter aquele filho? Não quero que levantem as mãos, mas como seria? Não precisa falar, só pensar. Eu fico imaginando um pai que cria aquele filho. Hoje em dia até difícil fazer essa pergunta porque nós temos mães que afundam os bebês, isso eu não sei como que o afeto natural tem desaparecido dos corações dos seres humanos, mães que colocam os bebês no carro e deixam propositalmente para morrer, estamos realmente vivendo numa época difícil. Mas uma mãe que tem verdadeiro amor pelo filho, eu prefiro até usar o amor de uma mãe porque eu creio que é diferente do pai. Uma mãe, porque o amor da mãe pelo filho na realidade é nada mais nada menos do que um reflexo do amor de Deus pelas criaturas por por ele criado. Ela começa a lamentar o dia que ela teve aquele filho quando ele começa a tomar decisões erradas? Isso é só uma ilustração muito limitada de como é para Deus. Porque você pergunta por que ele criou Lúcifer sabendo que ele iria se rebelar? Deus está muito além de nossa mente finita e mortal. nós temos dificuldade de raciocinar como Deus mas entendam que Deus amou Deus ama Lúcifer até hoje o amor dele não mudou porque o amor dele é eterno na realidade ele vai ser destruído porque Deus ele vê o universo como um todo ele não está considerando apenas a situação de Lúcifer na realidade ele mesmo é um miserável e para ele o melhor é morrer de qualquer forma embora ele não veja as coisas dessa forma mas Deus poderia não ter criado mesmo assim ele criou sabendo qual seria o resultado é impossível entender isso perfeitamente hoje talvez nunca entenderemos mas entendendo um pouco do amor de uma mãe para o filho deve nos ajudar a chegar perto de entender o que deveria ser para Deus tal hipótese Deus poderia haver destruído satanás e seus adeptos tão facilmente como se pode atirar um seixo a terra assim não fez porém se no universo de Deus um ser desobediente a vontade de Deus fosse imediatamente destruído as decisões de não rebelar-se contra Deus seriam forçadas te agradecemos Senhor pela presença do teu Santo Espírito entre nós e por nos fazer entender tantas coisas importantes sobre a verdadeira liberdade que se encontra somente na obediência sincera a sua santa lei muito obrigado Senhor por nos fazer compreender que os princípios do seu governo são justos e que promovem a verdadeira liberdade que são baseados na bondade na misericórdia e no amor que possamos a cada dia desenvolver em nossos corações o verdadeiro amor e alcançarmos a liberdade plena que planejastes para cada um de nós na eternidade em nome de Jesus amém 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 Amém.